Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar o meu novo artigo escrito para o blog do IGEP, intitulado Cruzando Limeares na Companhia dos Deuses Hermes e Héstio. Esse artigo foi inspirado por um exercício de imaginação em que, ao mesmo tempo que é possível, é também bastante improvável, que seria o encontro desses dois deuses dentro dos domínios das nossas casas. E esse encontro aconteceria dentro de um período bastante difícil, de muito sofrimento que nós enfrentamos, que foi o período da pandemia do Covid-19. Então, é esse exercício de imaginação que considera Héstia, a rainha e a deusa do lar, ao mesmo tempo na Companhia de Hermes, para nos ajudar a, a partir das nossas casas, conseguir superar, conseguir nos unir e também enfrentar o sofrimento psíquico, físico, coletivo e individual que foi o período da pandemia do Covid-19. Então, eu espero que vocês gostem desse exercício de imaginação, que, ao mesmo tempo, também é um relato da minha experiência pessoal ao longo desse período. Muito obrigada. Espero que vocês gostem.